É hora de conduzir o mal. Esta é a frase de Garou e aqui em One Punch Man Soco 127 o hype sobe a mais de 8 mil. A luta tão aguardada entre Garou e Darkshine finalmente começa. Darkshine é um monstro e poderia destruir facilmente alguns executivos e outros monstros de nível dragão. Mas Garou, Garou é o protagonista com a bússola moral quebrada obviamente e definitivamente um dos melhores personagens já criados. Nem herói nem vilão. Apenas derrotando aqueles que se sentem amados. Chegou a vez dos fracos saírem da escuridão e virar o mundo de cabeça para baixo. O limitador do caçador de heróis começou a quebrar. Quer saber todos os segredos disso? Então se liga ou vou falar neles agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem porque esse capítulo de One Punch Man serviu aí para dar uma fervida no sangue. Fala a verdade. Garou vs Darkshine é o que todo mundo queria ver. E finalmente entramos nas páginas do mangá. Murata sempre sensacional com sua arte incrível. E o que podemos tirar desse capítulo? O que podemos aprender? Será que com a quebra do limitador de Garou podemos tirar alguma coisa sobre os poderes de Saitama? Eu vou falar de tudo isso. Primeiro aproveita aí para se inscrever. Inscritão mangaláctico deixa o like, ativa o sininho para receber notificações. E agora sim vamos falar de One Punch Man Soko 127. Esta é uma das lutas pelas quais estou ansioso há muito tempo. Murata conseguiu entregar completamente uma batalha extremamente incrível e fluida que só ele sabe desenhar. A maneira como ele mostrou Darkshine aumentando de tamanho e dominando completamente Garou é durona, é insana. O hype é o máximo de todos os tempos para esse arco da associação dos monstros. O capítulo abre com Garou lutando com Superliga Darkshine e Dark disfere alguns golpes bem poderosos em Garou que parece não ter muita eficácia aí nos seus golpes contra a pele de aço do nosso herói. Porém após um belo cascudão ficamos sabendo que Garou estava apenas tirando um cochilo enquanto lutava ali nessa primeira fase dele. Ele recupera a sua consciência e utiliza o punho esmagador de pedra do fluxo de água e o punho de corte de ferro cortante para iniciar um ataque que faz o herói indestrutivo até mesmo considerar a possibilidade de derrota. Wan e Murata finalmente nos deram o que a gente queria há muito tempo, a luta pela qual esperávamos desde o capítulo 121 e tenho certeza de que todos podemos concordar que foi espetacular. Sem título, sem capa, começamos diretamente em ação com Garou lançando uma combinação de socos e ataques em direção a Darkshine que afasta facilmente o caçador de heróis. Darkshine passa a empurrar Garou através de algumas paredes para um deleite aí de um prisioneiro puri-puri que está no chão em recuperação. Garou retalha instantaneamente mas acaba levando um soco de volta que abala todos os seus sentidos. É sempre bom ter Garou com seu discurso de volta depois de mais de 30 capítulos basicamente sumido. Esse discurso na verdade ocorre quando Darkshine se inflama e desfere um ataque rápido e extremamente poderoso que Garou não consegue desviar quebrando várias costelas no processo. E apesar de sofrer danos severos por conta desse ataque Garou ainda não terminou e Garou fica ainda mais irritado quando Darkshine começa um discurso contra Garou. Isso serve para alimentar mais ainda sua raiva contra os heróis e ele acaba voltando para lutar novamente contra Darkshine que por fim diz que Garou seria um ótimo herói se ele utilizasse todos os seus músculos para fazer o bem. Mas como Garou diz a chave para o poder é abandonar a bondade. E olha só eu gosto como em seus primeiros momentos após acordar os pensamentos de Garou vão diretamente para o garoto Tareu. O senso de moralidade imperfeito de Garou está começando a fazer bastante sentido para os fãs. Ele odeia aqueles que são amados, ele odeia os vencedores, heróis sempre vencem, todo mundo ama os heróis e ele protege os perdedores e os que não são amados. Monstros sempre perdem, ninguém gosta deles. O garoto Tareu é um perdedor, assim como o Garou foi e isto agora em diante vai mudar completamente. Temos uma cena entre Saitama e Flash e o Mike do Monstros S.A. Que ainda estão no carrinho ali para achar o rei dos monstros. Eu acho hilário como o Flash ainda não reconhece Saitama como um lutador de primeira classe. Enquanto isso o monstro parece realmente irritado com os dois heróis ali junto com ele. Temos também nosso garoto Genus que está a caminho do esconderijo da associação de monstros. E nesse momento sua maior preocupação é manter suas prioridades. Ele está pensando se as roupas do seu sensei Saitama estão inteiras. Genus certamente é o melhor discípulo. Falando um pouquinho sobre Darkshine, ele foi derrotado por Silver Fang no passado. Mas isso foi antes dele criar este ataque que ele desferiu contra Garou. E por isso ele nem listou o Bang como uma das pessoas que poderia vencer o Garou atual. E por ter falhado também e capturar o seu discípulo. Eu acho que Darkshine provavelmente pode derrotar grande parte de todos os monstros dragões que já apareceram na série The One Punch Man. Posso colocar algumas exceções aqui como o próprio Gyoro Gyoro. O Sperma Negro, nome sensacional. Água natural maligna. E claro talvez alguns monstros que eram gigantes como Pluton e Beefcake. Eu acho que uma luta fantástica para Darkshine seria Golketsu. Que provavelmente sim seria uma luta insana. E poderia quem sabe anular Darkshine com as suas artes marciais. Mas não machucá-lo de fato. Eu queria ver essa luta Darkshine versus Golketsu. Rover também provavelmente cairia em um impasse contra os músculos de aço de Darkshine. Dark é facilmente um alto dragão nas classificações de ameaça. Isso me faz pensar aonde King Sama poderia ser colocada em um nível de ameaça. É de mais de 8 mil! Agora ver Garou em ação nos faz dividir o mangá basicamente em dois. Onde esperamos Saitama para fechar o arco com seu soco. E esperamos Garou aparecer. Ver o caçador de heróis na ativa nos remete em muito quando ele estava brilhando com suas batalhas insanas contra o Bug God, o Royal Reaper e mesmo o Overground Rover. E contra o Rei dos Monstros, Orochi. Posso colocar facilmente que os meus momentos favoritos dentro do mangá do One Punch Man são com Garou. E toda a sua motivação para as suas ações. Ele realmente faz com que os fãs torçam por ele. Garou está seguindo o mesmo caminho que Saitama percorreu, mas com motivações diferentes. Sendo o protagonista shonen clássico aqui em One Punch Man. Ele recebeu mais de 40 capítulos de desenvolvimento. E a grande sacada de o fazer tão memorável é que ele vira todo o roteiro do protagonista clichê shonen que salva o mundo. Mostrando o quão destrutivo pode ser uma narrativa quando o escolhido sem bússola moral perfeita aparece. Saitama não é o escolhido. É apenas um cara forte que gosta de descontos. Garou é a chave do One Punch Man. Bom, a luta continua quando vemos Garou atacar Dark Shine continuamente com o seu punho do matador de dragões de presas cruzadas. Que ele conseguiu despertar inconscientemente. Garou fica mais forte à medida que é empurrado por um oponente. Isso é algo notável das suas habilidades. Dark Shine decide liberar todo o seu poder com sua bazuca super liga. E Garou acaba colidindo punhos com ele em uma cena fantástica e incrível. O capítulo se conclui com Garou parando a bazuca e quebrando o seu limitador em uma cena que pra mim é memorável. Posso colocar que talvez seja a primeira vez que realmente o processo da quebra dele imitador aparece. Eu nunca vi esse estilo do Murata no mangá do One Punch Man. Sem sombreamentos. Apenas preto e branco puro. Chapado. Mostrando o contraste das emoções de Garou. E posso colocar um ponto aqui bem interessante. O limitador de Garou disparando pode nos dar uma ideia fantástica do que aconteceu com o próprio careca de capa Saitama. O limitador provavelmente também disparou quando ele se esforçou com seu treinamento a ponto de se tornar tão forte. Se lembrem que Garou e Saitama são iguais e opostos. Eles até assistiam o mesmo programa infantil que inspirou Saitama a virar herói. E Garou simpatizar com os vilões derrotados. Enquanto Saitama atualmente se tornou bem apático por ser forte demais. Garou é o contrário. Ele sente a adrenalina jorrar em cada luta e a cada golpe poderoso que ele recebe. Com seu limitador ele vai fazer frente ao careca de capa? Essa é a pergunta que muitos se fazem. Bem, Saitama já está há 3 anos nessa jornada. E Garou está um pouco atrasado. Mas vale ressaltar que o limitador não se quebra apenas uma vez. Principalmente para Garou. Ele passa por mais algumas transformações antes de chegar a sua final. O monstro completo da escuridão. E Saitama já deve ter passado por isso. A transformação final de Saitama é a sua careca. Mas é isso galera. Em 20 palavras ou menos. Garou é a sátira do protagonista. E o quão perigoso ele pode ser estando do outro lado. Finalmente esse capítulo apareceu. Eu estava muito ansioso para ver como ele iria se desenrolar. E como o Murata vem dando uns upgrades. Tanto em heróis quanto em monstros. Vai ser fantástico ver a escala de poder. Eu acho que um ponto que pode ser um pouco falho quanto a isso. É que talvez alguns monstros executivos de nível dragão. Não demonstrem tanto poder assim. Acabem meio que nerfados. Temos alguns personagens que vencem facilmente. Temos outros que são completamente derrotados. A escala de poder talvez esteja um pouco desbalanceada. Quando se comparada na webcomic. Mas mesmo assim eu gosto como vem sendo conduzido. E esta luta de Garou e Darkshine. Certamente vai ser uma das memoráveis de toda a série The One Punch Man. Fiquem de olho na quebra do limitador do caçador de heróis. Que cena magnífica. Fala a verdade. Eu queria saber o que vocês pensam sobre Garou. Deixa aqui nos comentários. Eu nunca considerei o Garou um vilão. Talvez um antagonista sim. Mas vilão nunca. Porque eu simplesmente torço por ele. Eu gosto dele. Dessa personalidade dividida. De se preocupar com o Garou. Tareu. De se preocupar com os mais fracos. É incrível. Como esse personagem foi construído. Eu nunca vi nada parecido no mundo dos animes. Dos mangás. Colocando o Garou aí como um dos personagens mais bem feitos. E mostra pra gente. Como o One Punch Man poderia ser diferente. Se realmente o One focasse em desenvolver todos os personagens. Da trama. É algo notável. Interessante. Mas o One Punch Man é uma sátira de tudo. Mas sim. Eu gostaria de ver talvez o One Dia. Fazendo um mangá um pouco mais voltado. Pra esse tipo de desenvolvimento. Com vários personagens. Sendo expandidos. Desta forma. Galera. É isso. Se você curtiu esse vídeo. Deixa um likezão. Chama os amigos aqui. Pro canal. Valeu por assistirem. Fiquem ligados hein. Até os próximos vídeos. Fui.